Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, naquele jeito né mano? No XJ1, me errando daquele jeito, minha moto como sempre fazendo muito barulho E hoje a gente vai dar um rolê aqui, trocando aquela ideia com vocês né mano? Afinal, sei que tem um assunto aí que tá louro, muita dúvida da parte de vocês, muita gente tá me perguntando aí Sobre o que tá acontecendo com aquela endereceira do áudio, se ela voltou atrás Se eu vou apagar o vídeo que ela pediu pra me apagar, vocês viram que ela chegou a ir em casa e me ligar também Ela chegou aí em casa e ia me ligar, mandando eu apagar o vídeo, só que hoje a gente vai falar sobre esse assunto Bom, vamos indo aqui, vamos meter macho aqui pra frente, isso aí a gente vai conversando E só lembrando de uma coisa, pra você que ainda não foi inscrito, não esquece de se inscrever aqui abaixo Que é muito importante, todo dia tem vídeo novo, todo dia mesmo, então se inscreve aí Bom, e sobre o lance da endereceira da áudio né mano? Como que conversou toda essa história? O pessoal fala aí, tipo, ah Mike, essa menina aí é folgada, não compensa apagar não Outros já falaram, Mike, apaga que isso aí pode dar problema É... e aí o que eu penso é o seguinte galera Essa menina aí, a gente conheceu ela da seguinte forma Conheci ela na rede social né? E marquei de sair com ela De áudio Marquei de sair com ela de áudio E aí eu peguei e fui De today, fui com a todayzinha né mano? Aquela motoca chave que eu tenho Que eu paguei R$1.400 É today, today mais foda Do rolê Aí eu peguei e fui de today Chegou lá de today, o que aconteceu? Ela não quis nem saber, não quis nem saber Não quis subir na today Pegou, tipo assim, mandou praticamente se virar Ela falou assim, pega e volta aqui de áudio Você faz uma propaganda que vai sair comigo de áudio E vende today Aí eu peguei e falei, não, beleza Educadamente né? Peguei e fui lá e busquei o áudio E voltei pra buscar ela Voltei pra buscar ela de áudio E aí o que aconteceu? Eu peguei e coloquei Cheguei a dar uma carona pra ela no áudio né mano? Mas a carona dela, digamos que não foi muito legal Porque ela ficou a pé na rua Só que por quê? Porque ela pegou e começou a folgar, tá ligado? Ela pegou, depois que ela subiu na áudio Ela tipo meio que mudou de ideia De sair comigo Ela falou assim, não, só quero uma carona agora Falei, ah tá bom, você vai ter uma carona moça Mas até ali na BR, até ali na rodovia Daí de lá você pede um ônibus, um Uber, um táxi, um avião Um helicóptero O Batman, liga pro Batman E eles vão te buscar Ficou ali E aí a pergunta que não quer calar O que que aconteceu com ela? O que que aconteceu com ela foi que Ela pegou né É... me ligou Me... ela me visitou né Veio na minha casa E aí eu pensei na seguinte coisa Tipo, liguei pra ela e tal Conversei Só que Eu não gravei Por quê? Porque tem um pessoal que critica Sabe? Essas ligações aqui no canal Aí eu falei, ah mano, é melhor eu não postar nada Porque senão o pessoal vai pegar Vai ficar falando que eu tô querendo Martelar em cima daquilo Fazendo conteúdo de ligação Tipo, igual aquela vez lá Que o namorado da interesseira me perseguiu E eu fazia as ligações Teve gente que não gostou Teve muita gente que não gostou Aí tá Eu peguei e liguei pra ela Nessa ligação o que que eu fiz? Quem que eu fiz? Peguei e falei, ô E aí, beleza? Então, vou apagar o vídeo aqui Mas Acabou a treta Acabou a treta Falei, não, então beleza Já deletei o vídeo E tá Tudo ok Só que eu não deletei o vídeo Eu não deletei o vídeo Mas também ela não veio falar mais nada Então, tipo Eu acho que ela bugou, mano É perigoso ela voltar Não duvido nada Sei que a gente pegou e meteu o louco nela Meteu o louco mesmo, filho Tem que meter o louco, né mano? Vai pegar e vai ficar quieto Rapaz, vai deletar o vídeo Tá louco Opa Bom Acho que eu sou louco Não é louco da cabeça, né mano Fazer o que? Tá gravando Tem que conversar Vamos conversar 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 Qualquer dia eu vou trazer o Jack pra caminhar Aqui, olha Nesse bagulhozinho aqui Parece da hora, hein Ó Laguinha ali Pá As pedrinhas no canto Falou, tia O povoaz Fala que o moleque retardado O cara além de gordo Ainda fala sozinho Que que é isso? Relaxa, gente Que aqui nós é normal demais Não é só Meter o louco na interesseira do áudio, né? Nós falou que tirou o vídeo e não tirou E ela ficou de boa Eu acho que ela deve ser tão burra Que ela nem deve entrar no canal Sem bancada Ela só deve ficar falando Deleta o vídeo, deleta o vídeo Ele nem tem mais vídeo, mano Tipo assim Se não tiver o vídeo Ela vai continuar mandando deletar o vídeo Se tiver o vídeo Ela vai continuar mandando deletar o vídeo Tá me entendendo? Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Mais ou menos assim Então, tipo Deve ser burro Ah, mas tá de boa Tá de boa Tá tudo tranquilo Eu acho Né? Ainda bem que agora temos nosso cãozinho Para fazer a segurança lá de casa, né? Temos o Jack Cas alguém entrar lá em casa O Jack pega o cara pela perna, mano O Jack é bravo Cês tá ligado Loucura Jack é um pug, né, mano? Um pug é uma raça Forte Feroz Loucura, meu amigo Nossa senhora A moto tá fazendo barulho, hein, fi? É louco Ih, eu tô precisando Dar umas esticadinhas na moto, mano Tá esfriando aqui em Londrina Tá ligado? Tá ficando friozinho Só não fica mais frio Com o coração das minas, né? Mas tá friozinho Tá friozinho Tá friozinho Mas ainda tá um friozinho gostoso Não sei se é por causa do horário e tal Isso aqui de noite Meu amigo De noite tá gelado, hein? Nossa senhora De noite não dá pra andar de moto, galera Não dá pra andar de moto Ainda bem que, tipo Que eu comprei pra um carro, né? É Meu carrinho E a noite no friozão Pega e sai de carro E fica de boa Como é que tem radar aqui nessa bodega? Tá marcando radar aqui Eu não tô vendo radar? Daqui a pouco chega a multa lá em casa Você não viu o radar, mas Se deu mal É, eu não tô vendo nada não No radar Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver radar, tio Tá louco Daí passa no radar Puf, multa 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 não Ó, falando isso aí Que eu tô aqui, ó Tô a 70 km por hora Minha moto, ela quer andar mais Eu tô em segunda Tô em segunda E a velocidade aqui é 50 Se eu apego no radar a 70 Eu perco a carteira Perco a carteira Então, galera Não é só nos Estados Unidos Que a gente se dá mal, não Aqui no Brasil A gente também se dá mal Se a gente fazer umas merda, né? Você também perde a carteira, fio Onde que tá aí, tá, duro? Meu Deus do céu Um salve pra rapaziada aí da zona oeste É zona oeste aqui, tio Nós já tá na zona oeste de Londrina Nós não é tão monstro Nós vai acelerando, acelerando Quando nós vai ver Nós já tá na zona oeste de Londrina Vai vendo Nossa senhora O escape chega a estralar, velho Você é louco, mano Você é louco Topzera do baile, fio Topzera mesmo Agora o negócio é lá Almoçar Bater aquele rango, né? Porque vocês sabem Ali na frente do fluxo das universitárias Eu falei assim do fluxo das universitárias, né? Hoje já não bomba mais Já foi Bons tempos, hein, amigos? Bons tempos Enquanto bombava o fluxo das universitárias Saudades Ai, buraqueira Uraqueira É essa, meu irmão? Você é louco, mano? Não passar ali só de zoa Só pra nós ver o que tá tendo, né, mano? Ah, não duvido nada, filho Os universitários é meio doido, mano Os universitários é doido Os caras estudam Os caras bebem Os caras fazem tudo, doido Ih, mas pelo jeito não tem nada aqui, né? Tá de boa Tá bem de boa Aqui é só café da manhã agora Essas horárias Só café da manhã, tio Só café da manhã Só café da manhã no fluxo Vamos virar aqui X Ali na frente ali tem terra, hein Vai sujar as rodas da XJ Vamos voltar Porque nós sempre voltamos Voltar pro rolezinha aqui, ó Vamos ver O que que tem? Tem bosta, né? Vai ter o que aqui, doido? Vai ter nada, filho Nada mesmo Nada consta aqui Nada consta Vamos voltar pra casa Nós tá longe de casa, hein? O que que nós não faz Pra gravar um videozinho de moto? Não é gostoso, né? Nós vai conversando Vai acelerando, mano Quando eu vejo Que nós já tá longe Quando eu vejo Nós já tá longe É, Brau Opa, magrinha Chamou na reduzida O negócio É XJ Se acelerar nessa curva aqui A moto já cai Vai sair de traseira Opa Vai voar Vai voar Deixa eu apertar Um amortencedor de direção Obrigado, Max Reis A polícia bem ali Quase que tá ruim Quase que tá ruim, filho Cê é louco Cê não é? Vem chutar dano ali, ó Mano, que dá E esticar o negócio Foi pouco, Max Veja a porta da XJ No guicho, Max Chama, meu Deus Ele vai, bebê O bagulho é louco Fazer o que, neném? Uou Uhul Que é XJão, caralho Desculpa o palavrão Que é sempre fúbrio Uhul Vai voar Não vai, XJ Ih, tô pequim Catocentro do negócio Chegou a curva Loucura, loucura, loucura Brasil E bom, né, galera Vamos encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Já sabe Deixa o like É muito importante o seu like Pra você estar recebendo Os próximos vídeos Beleza? Bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui 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 Fui